olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui eu usei com agulha de 2.5 milímetros ok e cada motivo tem 13 centímetros tá olha só contando dessa ponta até aqui essa ponta são 13 centímetros ok então quer dizer vai ficar bem grande tá vai dar 52 centímetros então se você usa é 2g 3g vai ficar bem legal também larguinho ainda né então pra fazer tamanho menor é só você pegar uma linha mais fina vai fazer vai medir né pra saber mais ou menos é né o tamanho que vai ficar né e você vai fazer vezes quatro está porque um a saída de praia é assim tá são quatro motivos se caso tá é vocês acharem que deve fazer três motivos vocês podem estar fazendo com três motivos também sem problema nenhum tá bom então você faz um médio e ver quantos motivos você vai fazer aqui tá se for três então quer dizer que você vai usar 12 motivos para fazer o vestido a saída de praia né aí você vai fazer 12 pra frente 12 para as costas nesse caso aqui são 16 motivos para frente 16 motivos para as costas ok então agora eu vou passar pra vocês aqui como fazer o acabamento tá bom é só uma sugestão ok bom na parte de cima você pode fazer do jeito que eu vou passar pra vocês tá ou você pode fazer uma tira uma barrinha a parte depois você costura também também dá pra fazer assim tá ou você faz aqui diretamente na peça também ok pode ser é ponto barra sanfona ok ou pode ser um ponto simples ponto baixo ponto alto tá vocês podem fazer aqui do jeito que vocês quiserem ok uma coisa bem simples fica bem legal também e o barradinho que eu vou passar aqui pra vocês o acabamento das mangas de baixo você pode usar aqui na parte de cima também sem problema nenhum tá bom se vocês quiserem é modificado modificar também vocês podem estar modificando do jeito que vocês quiserem então agora eu vou fazer aqui o acabamento tá peguei uma outra cor só que é da mesma linha tá na mesma marca então aqui vou fazer assim ó primeiramente um pontinho aqui na agulha tá então eu começar pelo cantinho aqui ok se vocês quiserem começar pelo espaço também pode tanto faz tá mas eu começar aqui pelo cantinho então aqui eu vou dar uma laçada vou vir aqui no cantinho eu vou fazer aqui ó um ponto alto ok novamente mais um ponto alto uma duas três correntinhas de separação e aqui no próximo espaço eu vou fazer aqui um bloquinho de quatro pontos altos 2 3 e 4 uma duas três correntinhas e vou repetir o bloquinho eu vou trabalhar com um bloquinho de quatro pontos altos separado com três correntinhas tá uma duas três e aqui eu continuo com um bloquinho de quatro pontos altos separado com três correntinhas centais E aí quando chegar aqui no meio eu venho que eu fiz vocês bom então eu cheguei aqui tá eu vou fazer a mesma coisa então aqui uma duas três correntinhas ouvir aqui ó bem onde eu fiz a emenda tá que eu fiz o ponto baixo aqui pra emendar o cantinho do motivo então é no ponto baixo aqui estou tentando pegar aqui ó tá aqui ok um ponto alto aqui no mesmo lugar 2 e 4 uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente tá aqui o bloquinho de quatro pontos altos ok então é só seguir fazendo assim porque eu comecei com 2 porque aqui eu não tenho a peça inteira tá como vocês vão fazer é circular né a peça na parte por exemplo da barra né então aqui seria quatro pontos taça começa com quatro pontos três correntinhas quatro bloquinho de 4 3 4 3 e assim por diante então aqui no outro cantinho aqui vai estar a peça emendada você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui tá então antes de eu fazer aqui a outra carreira eu vou fazer uma observação aqui pra vocês caso vocês tiverem tá o ponto muito apertadinho vocês podem aumentar a correntinha aqui ao invés de 3 pode ser 4 tá se vocês tiverem um ponto muito largo vocês podem diminuir uma correntinha ao invés de 3 e pode fazer dois se mesmo assim ficar muito em excesso você diminui um ponto alto também tá bom então tem você pode fazer essas alterações ok então aqui eu vou começar fazendo três correntinhas aqui eu vou fazer mais três e vou fechar um picô aqui com um ponto baixíssimo tá então aqui no caso pra vocês vocês também pode começar assim se vocês forem começar fazendo daqui ó no segundo ponto alto tá bom se começar fazendo já o ponto alto são quatro né no caso aqui então o primeiro você vai subir apenas três correntinhas aí no seguinte você faz um ponto alto e um picô tá então aqui eu vou explicar novamente pra vocês tá bom aqui mais um ponto alto no ponto seguinte uma duas três eu continuo fazendo as três correntinhas então aqui ó se por exemplo vocês começarem daqui tá então vocês vão fazer as três correntinhas aqui no seguinte mais um ponto alto e aqui vocês vão fazer um picô no segundo ponto alto fechado com um ponto baixíssimo aqui você segue fazendo mais dois pontos um e aqui no seguinte dois tá uma duas três correntinhas e aqui vou repetir então essa segunda carreira vai ser a última carreira se vocês quiserem fazer né o término aqui de uma outra forma que vocês sabem vocês podem estar modificando também se vocês quiserem fazer somente em pontos altos essa primeira para depois fazer um outro barrado barrado né que seja também dá pra fazer ok é só vocês aumentarem aqui os pontos altos e também utilizar aqui o ponto baixo também ok se for necessário se não for necessário você pode por quatro pontos altos aqui e um ponto alto aqui no ponto baixo e assim por diante ou pode fazer quatro aqui uma correntinha mais um ponto alto aqui uma correntinha quer dizer varia tá bom então vocês podem fazer assim ou pode modificar também tá bom bom pra mostrar pra vocês eu modifiquei aqui um pouquinho tá no próximo vídeo eu passo pra vocês como eu fiz ok então aqui vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem tá vocês fazem aqui é o grupinho e as correntinhas de separação tá bom aí vocês fazem um barrado bem mais elaborado ou uma coisa mais simples pra fazer o acabamento vocês podem estar utilizando é esse acabamento para a parte de cima para as mangas e também para o barradinho tá bom então é isso gente se vocês gostaram deixa um joinha e até a próxima obrigada beijos tchau